Tudo bem, meu bem, passa a letra, passa a letra pro cara Mas se você quer brigar, e a gente tá consciente, o cara deve ter um caneco Tudo bem, meu bem, pode me sentir que eu estou perto, velho E o outro tá doido, o outro tá doido Eu gostei da casa do canto do canto do canto E o time? O time lá, velho Porque, linguagem difícil É, cara, isso é um comércio